Se você tem interesse em ter uma full fursuit, em algum momento você vai se deparar com o termo Duct Tape Dummy, também chamado de DTD ou Duct Tape Mummy. Um DTD é o molde do corpo de uma pessoa para a confecção de uma roupa, molde esse feito de fita adesiva. Em inglês, Duct Tape Dummy significa manequim de fita para dutos, em referência ao que no Brasil se chama de Silver Tape, uma fita adesiva prateada usada em encanamentos e diversas outras aplicações. Já Duct Tape, Mummy, significa múmia de fita para dutos, porque a pessoa praticamente vira uma múmia em volta de fita. Para facilitar, vamos chamar apenas de DTD. Para fazer uma full fursuit, o DTD não é obrigatório, mas é útil, pois o maker pode tirar suas medidas a qualquer momento, além de ter uma noção exata do seu tipo físico. Se você quiser uma full fursuit bem ajustada ao seu corpo, pergunte ao seu maker se ele trabalha com DTD. Para fazer a minha full fursuit, eu fiz o meu DTD e enviei para o meu maker na China. Ao fazer um DTD, não deixe de pedir orientações para o seu maker. Esse tutorial leva em conta as orientações do meu maker, a minha experiência pessoal e as orientações de outros makers. Se o que o seu maker disser entrar em conflito com o que você vira aqui nesse vídeo, siga as orientações do seu maker. Esse vídeo vai te ajudar com detalhes que seu maker provavelmente vai esquecer de te falar. Para fazer um DTD, você vai precisar de 100 metros de silver tape Plástico ou roupa inutilizável Fina, leve, justa e limpa Para cobrir tronco, pescoço, braços e pernas Uma tesoura Um marcador permanente E pelo menos um ajudante de sua confiança Se possível, pegue também um desmanchador de costura A silver tape eu procurei em uma papelaria e em um atacado, mas só encontrei rolos de 5 metros Por volta de 8 reais cada Por isso, eu comprei numa loja online para mecânicos Dois rolos de 50 metros Que juntos custaram 93 reais com frete em novembro de 2020 Outras fitas, como para empacotamento ou fita de papel Não são muito resistentes para fazer um DTD Se não puder usar silver tape Pelo menos evite fitas pretas Pois será necessário usar o marcador sobre elas Eu meço 1,83m E os 100 metros de fita foram suficientes para eu me enrolar E fazer um pouco de reforço na adesivagem Para se enrolar com fita Ela precisa grudar em algo Por isso, use plástico ou uma roupa inutilizável O meu maker indicou usar um macacão descartável para pintura Que se encontra em loja de material de construção Ou sacola plástica de lixo Outros makers recomendam usar filme PVC Para fazer extensões nos pulsos, tornozelos e pescoço Pode-se usar um plástico ou papel toalha Não utilize materiais elásticos Pois eles podem deformar depois que o DTD estiver pronto Se não quiser ficar só de roupa íntima depois que retirar o DTD Use outra roupa Curta, fina, leve, justa e limpa Antes de vestir a roupa ou plástico que será cortado A tesoura será útil para cortar a fita que será colada Mas ao cortar o DTD já pronto Recomendo que use um desmanchador de costura Pois ele tem uma bolinha Que pode ser passada com mais suavidade sobre a pele ou a roupa de dentro Existem também tesouras curvas Usadas para cortar ataduras vendidas em farmácias O marcador servirá para fazer marcações para o DTD ser cortado E prescrever nele o seu nome ou da sua furzona Recomendo testar o marcador num pedaço da fita Para ver se ela saca rápido, se a tinta não sai facilmente E se as marcações ficam visíveis O maker recomendou usar um marcador com tinta base de óleo Eu usei um pincel atômico com tinta base de álcool e funcionou Você não vai conseguir fazer um DTD sem pelo menos uma pessoa para te ajudar Como é preciso passar fita inclusive em regiões íntimas Peça ajuda a alguém de sua confiança Antes de pôr a mão na massa Peça para quem for te ajudar Assistir também este vídeo para ter noção de como fazer o DTD Fazer um DTD demora entre uma e duas horas E você não poderá se mexer nesse tempo Por isso vá ao banheiro, alimente-se, hidrate-se antes Para não deixar odores no DTD Tome também um banho e use desodorante Evite ambientes e dias quentes Deixe uma garrafa de água gelada, um copo e um canudo por pé Para o caso de você precisar se hidratar novamente À medida que o corpo é enrolado Ele se aquece e a água ajudará a regular a temperatura corporal Enquanto você estiver parado Seu ajudante irá se mexer bastante ao seu redor Por isso faça o seu DTD num lugar espaçoso e livre de obstáculos Para um DTD preciso Você deverá ficar com os braços na horizontal Esse tempo todo O que é muito cansativo Segurar vassouras do mesmo tamanho pode ajudar Vista a roupa que ficará por baixo Com a camisa para dentro das calças Se for o caso E em seguida o plástico ou a roupa que fará parte do DTD Mais uma vez com a camisa por dentro das calças O material precisa ser justo e fino E cobrir tronco, pescoço, braços e pernas Se necessário faça uma extensão para o pescoço, pulso ou tornozelos Com plástico ou papel toalha Deixe apenas cabeça, mãos e pés de fora No entanto, dependendo do maker Ele pedirá para cobrir de fita também Parte dos pés e das mãos Ou mesmo os pés inteiros Nesse caso, cubra as partes com uma sacola plástica Se você tiver cabelo comprido Deixe-o bem preso De pé, mantenha seus braços retos na horizontal Como numa T-Pose Mas com os pés afastados uns dos outros Distantes um pouco mais que a largura dos ombros A partir de agora, as orientações são para quem te ajudar Enrole a fita nessas partes e nesta ordem Virilha e nádegas Cintura Joelhos Tornozelos Axilas Cotovelos E pulsos Use pedaços de fita compridos Evitando vários pedaços para o mesmo ponto Não cole diretamente sobre a pele, pelos ou cabelo Enrole os braços em espirais Dos pulsos até as axilas Lembre-se que se deve modelar os contornos do modelo Não das roupas dele Por isso, deixe a fita justa ao corpo Não force demais Para não afetar a circulação de sangue Nem fazer com que o maker faça uma fursuit muito apertada Para evitar isso, desenrole a fita para longe do modelo E só depois cole Ou então cole a fita em pedaços compridos Se necessário, faça extensões com plástico ou papel toalha nas extremidades Se ficarem buracos, dobras ou vincos Cubra-os com um pedaço de fita Em seguida, repita o processo nas pernas Dos sonorzelos à virilha E no tronco, da cintura às partes íntimas E da cintura aos ombros e pescoço Se a fursona e o modelo tiverem seios Aplique tiras diagonais por baixo e ao redor para uma melhor modelagem Não aperte demais na altura dos pulmões para não limitar a respiração do modelo Nessa hora, peça para o modelo respirar fundo e prender o ar Para só então enrolar Quando o modelo soltar o ar Pare de enrolar E aguarde o modelo encher os pulmões novamente Repita o processo Até que a região dos pulmões esteja toda coberta de fita Se o maker tiver pedido Enrole também os pés ou parte deles Ou a parte das mãos conforme sua orientação Faça uma última procura por buracos, dobras e vincos E cubra-os quando achar Com o marcador Desenhe uma reta Da nuca até o fim da coluna Desse ponto Traça uma linha até cada tornozelo por trás das pernas Em seguida Traça uma linha de um pulso ao outro Atravessando a linha da coluna Por fim Faça traços cruzando as linhas já feitas Em intervalos de cerca de 5 centímetros Ainda na parte de trás do modelo Marque um pontinho de cada lado da linha Nos joelhos, cotovelos e na cintura Para servir de referência Usando o desmanchador de costura ou tesoura Comece a cortar o DTD em cima da linha do braço Evite uma tesoura comum Senão... Ai! Ai na pele, cuidado Ai, ai, ai Tudo de baixo Ai, devagar Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Volta Se só tiver tesoura comum Use o indicador da outra mão Para levantar o DTD E cortá-lo sobre o seu dedo Se o modelo estiver vestindo outra roupa por baixo Cuidado para não cortá-la Cuidado também para não rasgar o DTD Com a parte dos braços cortada O modelo poderá movê-los e descansá-los Depois, corte sobre a linha da nuca até a base da coluna E daí até os tornozelos Enfim, nosso modelo está livre A partir daqui, nosso ajudante não precisa mais nos ajudar Olhe o DTD contra a luz para ver se não há mais buracos Se houver, cubra-os com fita Se o DTD estiver úmido de suor, deixe para secar de um dia para o outro Veja com seu maker antes Se ele deseja receber o seu DTD aberto ou fechado Se for enviado fechado Estenda o DTD no chão ou numa mesa ou cama Para começar a fechá-lo Se perceber que algumas partes precisam ser ajustadas ou reforçadas Utilize um pouco de fita ou use a tesoura Alinhe as partes cortadas Usando os traços e pontinhos como guia E cole-as com fita Feche as partes dos braços, das pernas e do tronco Enviando o DTD aberto ou fechado Com o que sobrar de fita, reforce-o Passando a fita na direção perpendicular à da fita já aplicada Quando já tiver reforçado tudo Ou quando a fita acabar É só dobrar o DTD Quantas vezes puder sem forçar Quanto mais próximo de um formato cúbico Mais você vai economizar nos correios Ao final, use o marcador para escrever o seu nome ou da sua forçona Para o Maker ter certeza de quem é o DTD Você vai fazer ou já fez uma full fursuit? Já fez um DTD antes? Que orientações para o DTD o seu Maker passou que são diferentes das minhas? Fez o seu DTD baseado neste vídeo? Como foi a sua experiência? Que outras dicas você daria? Espero que este vídeo tenha sido útil de alguma forma Obrigado por assistir até aqui E fiquem bem E aí E aí Obrigado.